Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e hoje a gente vai testar um combo da linha Pro Series com peças da Takara Tomy. O novo Diodament Joker com borracha da Hasbro vem aí, com o peso 100, o disco de Forja vai ser o Zero e o Glythe e aponta o Ultimate Reboot normal. Aqui a gente não tem nenhum QR Code, mas eu vou te dar o do Diodament Joker normal, então você ainda vai conseguir um Joker neste vídeo e a gente vai ver como é que esse combo vai se virar, já que as peças são tão semelhantes às versões da Takara Tomy. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo e tudo mais, segue nós no Instagram e no Twitter e Let it rip. E tem seus no Let it rip? Olha aqui ó, Pegasus já querendo isso aí né, mas vem seu primeiro B de hoje, enfrentando o Judgment Joker. Joker esse aliás, que ele ainda tá equilibrado no 50% de cada um, afinal a gente tem 3 dentes do Sam pra um lado e 3 pro outro, então você ainda tem a chance dele aqui. O próximo oponente, vamos pegando aqui mais um B, nós temos aqui, atenção, o L-Dragon. E Drago, tá em campo o Let it rip, tá com os nós. Joker aqui, vai ganhar aquele impulso a mais quando o Ultimate Reboot ativar, pra dar aquele julgamento. Vai ser favorável ou não? Por enquanto tá lá no meio, ainda não ativou. A gente vai separando já aqui o nosso próximo oponente, opa, e lá vai ele. Esse retranco que a ponta Ultimate Reboot dá, eu acho que pode ser uma boa pro julgamento. E tá com borracha em cima e tá embaixo, é uma pena que ele não veio com o Frame Hit. Olha o LADzinho aqui, LAD muito bom do Ultimate Reboot. Vamos mandando mais um oponente, 3, 2, 1, Let it rip. Aí ó, Hyperion entrou no campo, vem agora. Atenção, Joker tomou o que não era favorável e caiu pra fora do B-Stadium. Esse aqui é um dos meus Bs favoritos devido justamente toda essa borracha que entra em ação. E é muito legal de ver se ele quando dá o impacto crítico, se ele que dá ou que toma. Vamos nessa. Vai enfrentar a ponta Universe aqui, o meu T-Eboot acho que já ativou. Vamos lá. Contornando pelo perímetro, já tá dando aquele impulso. É muito legal ver o comportamento repentinho do B-Stage mudando. É muito bom mesmo, você vê tipo o B com o poder de verdade do desenho. Eu acho muito legal. E levou de novo, o meu T-Eboot tá conseguindo se virar muito bem. E agora vamos mandando aqui, 3, 2, 1, Let it rip. E agora, Joker, vamos lá. Primeiro julgamento ali, 2. 3, não foi pra fora, conseguiu 3. E colocou o oponente pra fora. Esse combo tá muito bom até agora, viu? Vamos lá. Vemos aqui quem vai ser o nosso próximo adversário. E agora a gente fica esperando de onde é que vai vir o Hit, de onde é que vai vir o Dagger. Porque a gente viu que o Pru vai vir no Perfect Phoenix. Perfect Phoenix, aliás, que a gente também vai trazer uns combos aqui do canal. Muito bem, vem acelerando, bateu mais uma, mais outra. Tá ficando muito bem. Vamos vendo como é que ele vai ficando de pé, como é que vai ir se virando. Como é que vai ser esse Charge Metal. Se a gente vai ter um Charge Metal mesmo, ou um Charge SPM, que no fim ainda vai ser Metal de qualquer jeito. E o próximo agora, esse aqui, First Uranus. Que quando ele vier com o combo da Hasbro, a gente vai ter uma ideia melhor de qual vai ser o combo definitivo dele. Arena saltando bastante, aliás, devido ao poder do julgamento. E o Strike Dash tem lá pro meio, olha só, os impactos vindo com bastante força. Atenção, joga pra trás, joga pra trás. E explodiu o seu oponente. Tá indo muito bem esse carinha aqui, viu? Tá indo muito bem. Uma maneira diferenciada de utilizar o Joker, sem você precisar ficar esperando pelos truques do Trick. E 3, 2, 1, Linear Week. Lá vai ele. E agora lá vem o Brave Valkyrie. Vamos lá. Arena sambando muito com os impactos tão bem fortes. O Brave Valkyrie segue com o seu mistério sobre onde está o disco de Forja 2AD em sua versão Hasbro. Eu acredito que ela vai acabar saindo em algum outro Bey. Igual o Mirage Fafnir. Eu tô com a sensação que se você quiser pegar, por exemplo, o 2SD, você vai ter que pegar ele em algum outro Bey que não tem nada a ver com a situação. Por exemplo, um Recaller do Brave Valkyrie, ou algo do tipo. E aí, de lá, você pega e aí você coloca direitinho ele pra fazer o combo do anime. Eu acredito que essa estratégia que eles estão encontrando é que você faça a versão do anime comprando 2Bs. Nada que a Takara Tomy já não tenha feito antes, né? Próximo ponto agora, atenção, tem 2, 1, Let it rip. Aqui, lá, e Jaga Naruki. Muito bem. Let it rip. Revolve SPM é bem apelão. Fica imaginando como é que vai ser o Destroy SPM. Porque a gente viu que ele vem no Rage do Inor. Né? Rage é Rage. Tipo, você vê aí, Rage Shadow Legends. Esse termo parece bastante jogo de celular. Reclodiu aqui mais um. Vamos vendo como é que vai ser a performance desse Destroy, que tem um potencial muito grande de ser bem destruidor. Trazendo agora, já que a gente tá falando dele aqui, ó. 3, 2, 1, Let it rip. Entra em campo. Agora Joker. Vamos aí! Ah! O que aconteceu aqui, rapaz? Bateu aqui contra a parede e alternou ele pra longe com tudo. Vamos trazendo mais oponentes. Esses julgamentos estão bem legais. Vamos agora trazendo aqui alguns Limit Breaks. Vou aqui, ó. Eu gosto de dar corda aqui no Alice Volcano. Você prepara o poder dele de verdade. 3, 2, 1, Let it rip. Eita! Lá vai ele. E Let it rip. Vamos? Vamos lá! Julga não, não sei como é que vai ser. A borracha ali. Manda pra trás. Pega impulso. Pega impulso. Atenção. E tá lá. Zone Dash. Tá conseguindo se manter. Tá conseguindo ficar em dia. Tá se protegendo ali. Atenção. Joker você consegue. Joker você vai conseguir. Ó. Não conseguiu. Foi vitória do Limit Break, galera. Vamos mandando mais um. 3, 2, 1, Let it rip. Lá vai ele. E agora lá vem o... High for real, Bernie. High for real, Bernie. Nossa. Os dois estão muito descontrolados. Muito descontrolados. Quem é que vai ficar vivo? Quem é que vai ficar vivo? Atenção. O Joker tem a chance. Joker! Joker. Agora sim. Joker levou a melhor. E 3, 2, 1, Let it rip. Falando de Limit Breaks. Lá vai o Lucifer. Lá vem o Joker. Vamos lá. Vem pegando. E lá vão eles. Os impactos acontecem. Olha aí. Conseguiu. Conseguiu o Joker facilmente aqui. Baixou as barreiras. O ataque da borracha tá indo bem. Por enquanto esse Bey tá surpreendendo bastante. Tá com bastante poder. Vamos andando agora, já que tá aqui com o seu... De forma diferente, né, Shu? Tá girando aqui pra esquerda. Let it rip. Vamos lá, Joker. Oh! A tampa se soltou. Pera aí, ele voltou. Pera aí, ele voltou. Pera aí, ele voltou. Ele não desiste. Ele não desiste. Pera aí. Que essa batalha não chegou ao fim. Essa batalha não chegou ao fim. Caramba, já pensou se o Joker ganha. Já pensou se o Joker ganha. Meu Deus. Meu Deus, atenção. Caramba, o World Spring, eu não acredito. World Spring... Minha nossa. Que batalha tá sendo essa, meus amigos. Vamos trazendo mais um Bey. Dessa vez, vejamos. Trazemos aqui. Nós temos Big Bang Genesis. Fica aqui o lançador, por favor. Já a gente tá te esperando também. Que te vendo a linha Pro Series. 3, 2, 1, let it rip. Lá vai ele. E agora, let it rip. Vamos lá. Atenção. Jogamentos. Jogou pra fora. Ótimo, ótimo. E agora que a gente tá chegando aqui nessa parte do vídeo, vou dar aqui uma notícia pra vocês que estão aqui até agora. Finalmente, o meu Infinite Achilles foi enviado. Infinite Achilles confirmado. Depois de tanto tempo, ele finalmente foi enviado. Eu que comprei ele na pre-order há muito tempo. Finalmente. Que acabou sendo eclodido aí, coitado do Joker. Finalmente, ele foi enviado. E agora sim, é só questão de tempo dele vir. O vendedor ficou muito tempo miguelando esse Joker. Mas agora, ele finalmente tá vindo. Mas também, né? O Bey tá raro. O Bey tá raro. E é por isso que isso acontece. Vamos dar aqui, ó. Um Surge. Vamos lá, atenção. Vamos lá, Riker H6. Vamos lá. Vamos lá. Chega perto do Joker aí. Chega perto do Joker aí, por favor. Batalha pra terminar o vídeo de hoje. Vamos lá. Esse disc cheia assim que devem te colocar em tanto Bey. Imagina as possibilidades de combos que a gente tem com eles. Já que eles são todos, aliás, até o 3A que vem do Rage Luinor. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi o combo do Pro Series. Gostei bastante. A estratégia do Ultimate Reboot com Endaka e Trunk pra dar mais uma força no julgamento. É realmente uma boa estratégia que você pode considerar nos seus combates. Fique agora com os comentários gold do nosso último vídeo, galera. Até a próxima e muito obrigado. E aí 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 E aí